Logos Produções. Apresenta. O Cego e o Amigo Gideon. A Beira da Estrada. Texto original Moacir Esquilhar. Adaptação Roberta Aica. Direção Adriano Sena. Produção Elidiane Alexandrino. Bruno Marcos como O Cego. Júlio Ribeiro como Gideon. Adriano Sena o locutor da rádio. Caroline Barros a cantora. Edição Welton Matos e Daniel Lutum. Orientação Professor Pré de Correia. Locução de apresentação Daniel Lutum. Apoio FAPSP Faculdade de Comunicação. Uma faculdade acessível a todos. Ei, compadre cego. É hoje. Sente só o cheiro. Tá bom demais dar conta, sô. E esse queijo é do bom, hein. Espia só. Você tá doido, compadre Gideon. Você não tem jeito não, sô. Como é que vou espiar? Esqueceu que sou cego? Ah, mó dizer, compadre cego. É que o cheiro tá bom demais dar conta, que eu tô até meio atrapalhado, sô. Ô, dó. Tudo isso é fome, compadre? Ué, não acredito que esse trem tá falhando. Era só que fartava, sô. Não é possível. Compadre Gideon, não quis falar pro cê não, uai. Mas desde que saímos de Bells ontem percebi um barulho diferente nesse motor. Eu sabia que ia dar problema, uai. E o cê não falou nada, compadre cego? Porque a gente ia logo ali, uai. E outra, pro cê não ficar preocupado também, né? Tô pelejando que o cê já não é de hoje. Fui pra oficina semana passada, só não acredito. Talvez e a gasolina, compadre? Será que não acabou, não? Ah, toda essa fumacete deve ser o motor mesmo. É mesmo. Oi, Ki. Já que tamo parado aqui, vou colocar a música pra ver se o tempo passa mais depressa, sô. Pelo menos o rádio funciona. Então põe a música pra gente ouvir aí, uai. Deixa comigo, compadre. Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo E uma flor desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheio Da morei Ô, compadre. Essa cantora é das boas. Quando ela canta até me arrepia, homem. Essa é aquela tal de Wanderleia. Grande cantora ela, viu? Ela tem umas cantorias bonitas, não tem, compadre? E vocês acabaram de ouvir a música no rancho fundo, na encantadora voz de Caroline Barros. Uai, sô. Eu podia jurar que era a voz da Wanderleia. Que coisa, homem. Se preocupa não, compadre. É assim mesmo. A gente confunde a voz de sas cantor. Sas cantor tem a voz tudo parecida mesmo. Mas deixa aí nessa rádio, é que tem as músicas boas pra gente ouvir, ué? E a seguir você vai ouvir aqui na rádio FAP-SP, na Estrada da Vida, na voz de Caroline Barros. Aumento o som que essa é boa, compadre. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Não, homem. Baixa esse trem aí. Compadre, eu posso até ser cego, mas se tem uma coisa que eu sou bom é de ouvido, uai. Eu nunca erro, viu? Tá certo que de vez em quando eu me confundo um pouco com as vozes no rádio, mas é muito difícil isso acontecer. Aconteceu porque tinha de acontecer mesmo, uai. Cê tá servido? Dá um tiquinho pra mim. Agora o jeito é esperar, né? Uai, eu sou capaz de reconhecer um carro só pelo barulho da máquina? Cê acredita, compadre deão? É mesmo? Esse que passou agora foi um fusquinha, né, compadre deão? Ô, compadre, com um cincatufão? Um cincatufão? Ah, sim, é verdade, uai. Um cincapotente e muito econômico. Conheço o cincatufão de longe, compadre. E esse que passou agora, ele não foi um Ford? Nada, compadre. Foi um caminhãozinho Mercedinho? Um caminhão Mercedinho? Olha, faz tempo que não passa por aqui um caminhão Mercedinho, uai. Caminhão grande, forte. Estava nas curvas. Conheço o Mercedinho de longe, uai. Aliás, conheço qualquer carro, né? Sabe há quanto tempo sento à beira dessa estrada ouvindo os motores, compadre deão? É doze anos, compadre. Doze anos. Esse que passou agora, não foi um gordinho teimoso? Nada, compadre. Foi uma lambreta. Engana a gente essas lambretas, uai. Principalmente quando deixa a descarga aberta. Mas como eu ia dizendo, se a coisa que eu sei fazer, é reconhecer a automóvel pelo barulho do motor, hein? Também não é pra menos, uai. Anos e anos ouvindo. Essa habilidade de muito me valeu. Uma certa vez, quer que eu conte um caos, compadre deão? Cê errou, compadre. É que cê já me contou esse caos umas trezentas... Pois, então conta. Não acredito. Esse que passou foi o Mercedinho, uai. Não, compadre cego. Foi um ônibus. Mas que beleza. Eu sabia. Nunca passa dois Mercedinho em seguida, uai. Disso só pra chatear mesmo. Mas onde que eu tava, compadre? Ah, sim. Minha habilidade já foi muito útil. Há uns dois anos atrás, matar um homem. Há uns dois quilômetros daqui. Um fazender muito rico. Matar com quinze balaços. Presta atenção. Esse que passou agora não foi um Galaxy? Não foi um Galaxy não, compadre. Pra um Fusquinha 64, sô. Ah, um Fusquinha 64? Bom carro, uai. E muito econômico também. E a caixa de mudança muito boa. Eu, que naquela época já costumava ficar sentada à beira da estrada, uai. Ouvi falar no crime que tinha sido cometido num domingo. Na sexta-feira, o rádio dizia que a polícia nem sabia por onde começar. Aqui fala o seu repórter Enço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Atenção, atenção. Ainda é um mistério a morte do Coronel Felisberto. Autoridades policiais até hoje ainda não descobriram o paradeiro dos criminosos. Segundo as autoridades, os criminosos fugiram sem deixar pistas. Esse que passou agora não foi um candango? Não, compadre. Foi um Ford. Mas eu seria capaz de jurar que era um candango, uai. Mas então, matar fazendeiro. Quinze balaços. O delegado demorou a falar comigo. De certo deve ter pensado. Um cego? O que pode ter visto um cego? Esse agora foi um ônibus? Nada, compadre. Foi uma caminhoneta Chevrolet Pavão. Boa caminhoneta, uai. É antiga, mas é boa. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Veio delegado. Senhor delegado, a que hora foi cometido esse crime, hein? Cego. Mais ou menos umas três da tarde. Terá de procurar um Oldsmobile 1927. Esse carro tem a surdina furada. Uma vela de ignição funciona muito mal. Na frente viajava um homem gordo. Olha, atrás não tem certeza não, uai. Mas, talvez em umas duas ou três pessoas. Como sabe tudo isso, amigo? E esse que passou não foi um DKV? Não, compadre. Pô, um fusquinha. Não pode ser, uai. Muito parecido com o DKV? Onde que eu tava mesmo? Ah, sim. Ô, seu delegado. Ah, antes que você entrou aqui à beira da estrada ouvindo o automóvel passar, uai. Conheço qualquer um. E sei mais, uai. Quando o motor tá mal. Quando há muito peso na frente. Quando a gente no banco de trás. Esse carro passou pra lá às 15h para as 3h, mais ou menos, uai. E voltou à cidade às 3h15. Como você sabia as horas? Seu delegado, seu delegado. Se há uma coisa que eu sei, além de reconhecer os carros pelo barulho do motor, é cálcular as horas pela altura do sol. Passou um Aero Willis? Não, compadre. Pô, um Chevrolet? Então, compadre ideão. Como eu tava dizendo, o delegado acabou achando um automobil em 927 com toda a turma dentro, uai. Ficar tão assombrado que se entregar sem resistir. O delegado recuperou todo o dinheiro do fazendeiro e a faminda me deu uma bolada de gratificação. E esse que passou agora foi um Toyota? Uai, mas compadre, não é que você acertou agora, uai? Ah, eu sou bom de ouvir, compadre. Eu sei que conheço os carros, uai. Uai, mas compadre.